Boa tarde, o fim de semana chegou para trazer estabilidade para Santa Catarina, inauguramos neste domingo uma nova palavra de ordem, é ela, estabilidade. Um dia de predomínio de sol em todo o estado, é a primeira vez que todas as regiões concordam com a mesma situação no céu neste ano. O calor, contudo, picos de 36 graus devem ser registrados especialmente nas áreas do sul, vale do Itajú e também lá no extremo oeste. No litoral, para quem vai curtir a praia, um pequeno alerta, rajadas de vento entre 40 e 60 km por hora devem ser registradas amanhã, isso entre a Grande Florianópolis e o litoral sul. E a tendência da semana é que ela também comece com tempo seco, período com uma maioria de dias de sol, calor, mas tem também aquelas pancadas passageiras de chuva típicas de verão, justamente por causa da combinação do calor e de áreas de baixa pressão. Aí entre quinta e sexta a coisa complica um pouco, junto disso temos a passagem de frentes frias, elas podem no litoral sul causar temporais. Após a passagem das frentes frias com a sensação muito abafada, a tendência é de queda na temperatura com a chegada de uma massa de ar mais seco. E o ano de 2024 chegou com uma mudança em relação às temperaturas globais. Todo ano, nessa época, é atualizado o gráfico das listras climáticas, esse aqui na tela. Elas mostram as mudanças nas temperaturas globais médias, isso desde 1850. E dá pra ver, olha só como a coisa foi ficando cada vez mais quente. Tanto que neste ano, o levantamento que costuma ser atualizado nessa época ainda não foi divulgado. Isso porque 2023 foi tão quente que vai ser preciso colocar um novo tom de vermelho nessa escala. Esse monitoramento e análise é feito lá no Reino Unido, faz parte de um movimento global que busca ampliar o diálogo sobre mudanças climáticas. As listras representam bilhões de dados científicos que são coletados ao longo de mais de um século em uma única imagem. A ideia dessas listras é trazer a público, de uma maneira visual, questões que são muito importantes, cientistas do Reino Unido, ingleses, defendem que os dados sejam um alerta para que no ano de 2024 transformemos todas essas conversas em ações. Está dado o recado que esse novo ano traga também novos comportamentos. É com você no estúdio. Está dado o recado. Está dado o recado. Está dado o recado.